Fúria vs Líquid, Fúria é Brasil, Team Líquid também é Brasil, e a Fúria vem, Divini, Yuri, Arte, o Guerreiro, Guerri, ele, Cacerato, Brasil, Brasil, e a Fúria, né, que tem que vencer hoje, né, a Líquid vende, Elijão da Massa, Green, Steel 2K, na Fly, e ele, o brasileiríssimo professor Gabriel Toledo, Gira Fallen, Brasil, Brasil, 2x3, C4, plantada, caiu, Vini, é 1x0 para, o Elijão já caiu, né, quem matou foi o Arte, o Arte consegue a segunda kill, e bom água, né, de bom água, o Fala, Fala Tu, LOL, o Nognovice, o Sr. Lux, tamo junto, viu, Sr. Lux, um, olha o Vini, olha o Vini, que beleza, hein, matizadeados aí, o Green, o Steel, caiu, olha aí, ó, se tão perguntando, se vai ter jogo, vai ter jogo, olha o Cacerato. Fala galera, Skin World é o novo site de abertura de caixa de CSGO, entre pelo nosso link na descrição e resgate suas moedas grátis com o novo sistema para abrir suas caixas, fechou? Caso eu queira ganhar um bônus de 6% nos depósitos, basta utilizar o cupom ALLEARTS, tem vários métodos de pagamento, bem seguros e muito mais. A prioridade do site é sempre oferecer a melhor experiência e transparência para todos vocês. Bora no site mostrar a força do canal, é isso, tamo junto e bora pro vídeo. Bela Estreito, tava ali esperando passar pra árvore, alguém, não, velho, não, não, velho, Cacerato pelo menos devolveu, mas ficou muito ruim pra gente, ó, e ainda vão pressionar o Cacerato, não, já despressiona, é 4x3, vantagem toda do time da Lix, até o momento, se fosse 3x3 já seria difícil, x4, x4 já seria x3, x4 pior ainda, né? Olha! Cara, é aquilo que eu falei, velho, mano, a Liquid, a Liquid ela não consegue chegar no primeiro lugar mais, eu acredito, e a Liquid já tá classificada, velho, a Liquid já está classificada, aqui, porra, a gente tem a possibilidade, você prefere que a Fúria com o Guerreiro Guerri passe pros playoffs e faça algo que ninguém nunca viu, ou você quer que o time safado do Device, que, porra, se aproveita de treinador, passe pros playoffs. Beleza, Yuri, o Valen, devolve no Yuri, Elijão, a bomba está plantada, vai ter que guardar 6x3, que dura, hein? Nossa, Franklin Rosa, obrigado pelos 300 bits, o Ime Devin, o It's Noc, o LM, o BMN, o Rafa NG, o Snow Everything, olha, olha, que jogo, né? Faz esse grupo, velho, faz esse grupo, juntou aí, ó, lido, né? O Fallen tá ali, só lendo, só lendo, depois do almoço, o Fallen gosta de ler, né? Tá lendo ali. É, tá, guardou, não é feio guardar a arte. 3x5, entrou na B, velho, não é feio guardar aqui, velho. Já se reposicionou pra base CT, o NaFly já tá esperando aí, ó, pra caçar, tá esperando algum vacilo, ele tá aí, ó, calmo e frio e calculista. Tá aí, ó, NaFly, só esperando alguém fazer barulho, velho. E o time da Fúria vai ter dificuldade pra guardar, velho. Ó, que isso, hoje tem flick do arte, hein? Hoje tem flick do arte, o time da Fúria aí vai ter, vai ser difícil guardar, velho. Tá aí, tiramos aí 3 armas, não ia tirar ninguém, mas vai se encaminhar pra B, vem a Flash, o arte tá sério, Molotov, o Steel vai comer essa Molotov, caiu. Cac... Cacerato! Que beleza, hein? Que beleza, o round já tava ali meio que perdido, 3x4, o Cacerato chegou, rasgou os 3, velho. E aí deixou no x2, né? Deixou no x2. O Guerri tem que achar esse frag aí. O Guerri vai ter que achar onde é que tá o NaFly, vai ter que clicar na bomba, vai ter que fazer alguma, tem os dois, tem kit. Ó, cai o Guerri. Aí, o Yuri, ele ainda não pode fazer barulho, ele vai ter que ter calma. Tem 9x4, você sabe que se virar a 10, aí acabou, né? Mas a Inferno, ela tem, ela tem esse encanto do 9x6. Eu falo pra vocês, velho, eu falo, cara, se eu fosse, né, apostador, eu ia achar um site aí que, velho, que deixasse apostar no placar exato do primeiro tempo. E eu só ia... F, F9x6. Bomba foi plantada. 10x4, mas, cara, eu acho que tem, velho. NaFly, leva o Yuri, o time da FURIA, mano, é difícil, velho. O time da FURIA tá enfrentando aí uma grande máquina, uma grande potência do CS Mundial, a Líquid. E tá enfrentando a Líquid com o Guerri, né? Que não tá mal. O Guerri não tá mal, não, né? Mas tá dando aí as coisas a partir daquele round. Que tudo deu errado, aí nada deu mais certo, velho. É o último round aqui do primeiro tempo, vai ter que correr atrás. O Guerri, o Arte, não tem por que guardar, não tem por que ficar aí, né, sendo lento. Vai ter que dar backup e tentar aí matar esses três jogadores da Líquid e desarmar a bomba, velho. Pouco tempo, já foi metade aí. Só pra chegar no bomba já foi metade. Não dá pra guardar, não pode guardar. Olha aí o Guerri, olha aí o Guerri, ó. E aí, meus, fazer um mix com a rapaziada da MK, MD. Orra, Podemos, hein? Podemos, Podemos. Sante 0767, eu mando a sussurro. Outros com o queijo, né? Ai, estilo. Ó o que leãozão, né? Olha o estilo. Aquele velho leão. O professor não dá aliviada. Você já viu o professor que dá aliviada, cara? Isso aí é lenda, né? Professor, cara. Professor, olha. Ainda mais quando você tá precisando, né? Ainda mais quando você tá precisando. No meio, velho. Uma cilada, ó. Cilada. Cilada. Tava todo mundo no meio. E aí é o Stewie. Stewie, leão de brasileiro, K. Né? Stewie to K. Tá aí, ó. Tomou a flecha na cara. Ó. Nossa, deu HS. Deixou com um de HP. Um de HP o cacerato, meu irmão. Aí, inflamaciou. É, por eles. Mas, aqui, ó. É, aqui não tem... Não tem fé, nem piedade, cara. Aqui não tem fé, nem piedade. Aqui, é só abalo e lamentação, velho. Caiu a casa de todo mundo, velho. 15 a 4. E tem um Skylight de CS no meio com o replay, né? Então... Pô, cara. Eu acho que não deu 20 minutos de jogo, velho. Olha o Fallen. Olha quem veio pela Liquid. Quem veio ver a passada... De passeio aí, na cara aí. Tá aí, ó. Quem veio pela Liquid. A cavalaria tá feliz, velho. O Fallen já matou 3 esse round. Ele vem pro Ace? Ele não vem pro Ace? Segundo o chat, o sábio do chat falou. Professor que alivia pra aluno... Cria aluno fraco. Então, é só o Yuri contra o Fallen. Esse do professor. Aqui é esse do professor. Aqui, ó. Ó, ó. Já anoto, ó. Ó, 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 ó. Ô, ó, 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 ó. 16 a 4. Fúria versus Liquid versus Fúria. Esse mapa aqui é a escolha da Fúria. Esse mapa é a escolha aí do Brasil, velho. E vamos ver como é que vai rolar. O Yuri mata o Steel e Kacerato mata o Grimm. Parece que tá melhor o pistolzinho, câmera da morte rolando. 4x5. Cadê os corações aí do goleiro? Espero que vocês tenham conseguido. Né? Muito obrigado aí o Árabe. Eu vim te matar. Todo mundo. Knight. Todo mundo aí que fortaleceu com um, com cem, com um milhão. Muito obrigado aí. Né? Aqui, ó. Cara. É 20% de desconto no cem, velho. Então, tá saindo 6,6 e 32. Aqui é 4x3. Vantagem aí todinha do time da Liquid. Cuidado com a operada. Cuidado. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Ó lá o Steel. Que decepção, velho. Borate. Tá todo mundo querendo ver o jogo do Brasil, se pá, velho. Sem mordade, cara. Porra, só pode ser isso, cara. Tá todo mundo querendo ver Brasil e Argentina. E eu sou otário de tá aqui. Muita, muita baixaria, né, velho. O futebol, o futebol é muita baixaria. Porra, não dá pros caras resolverem isso daí como, como adulto, velho. É o God demais. Porra. É polícia federal, mas, porra, que polícia federal é? Ó lá. É polícia federal, mas não resolve. Os caras, os caras não conseguem resolver. Os caras, os caras não conseguem resolver, velho. Epa! É isso que o povo gosta. Quê? Não falem. Não, 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 não. O que é isso, Stewie? O que é isso, Stewie? Porra, nesse round resolveu vir pra, pra campo, velho? É só o Yuri. Cinco de terra e não tá ruim, tá? Cinco de terra e não tá ruim. Na inferno, Nip, Nip 4, Gambit 1. Beleza, Arte. Beleza, Vini. Vai ter que ganhar. Aqui, velho, aqui já virou bagunça. O time da Fúria já foi avisado. Alô, Akari, alô, Jaime. Alô, Cris, avisar aí os meninos que, velho, é só a vitória interessa. E é correria. Caiu o Elijão. Caiu também o Arte. É 4x4. Lembrando que o time da Fúria tá full armado. E o time da Liquid tem ali, ó. É 5x7. É Famas. Ai, é Eagle. E a Eagle é dura, né, velho? Já descolou uma K. E agora é a K-Colete 2. Na mão dele, do Na Fly, o judeu zoador. Vai ter que, olha, se demorar muito, vai se reposicionar. Já começa a ficar complicado. Até o momento, é situação 7. 7 de TR tá ruim? Não tá ruim. Mas eu falei que eu queria 8, né? Olha. Calma. Toma. Ah, tá aí olhando pra baixo. Olha o Fallen. Porra, professor. Beleza. Porra, professor. Bem agora. Não. Não. O Yuri já sabe onde tá os dois. Ele já sabe. Ele já sabe, ó. Ele sacou. Ele sacou, ó. Ele sacou. Ele sabe. Ele sabe, ó. Aí é a lastra, hein, velho? Pulou o mouse ainda, cara. Olha aí, cara. Beleza. Cara, aqui, ó. Tá acontecendo. Tá acontecendo. É um x4. Aqui está acontecendo novamente. A magia do guerreiro do povo brasileiro. Tá aí, ó. Esse pistol aqui, depois da melada aí, ó. Já é nosso. Já é nosso. Oi, ó. E aí, pra esse playoff aí. Tem mais um time brasileiro no playoff. Já deu pra ver que a Kambit é imprestável. Imprestável. Olha o cacerato, hein. Olha o cacerato. Ele vai saindo de turinho. Que beleza, cacerato. Que beleza. É só o Grimm. Olê. Olê. Põe na roda. Põe na roda. 10 a 9. Nossa, ainda deu um HS. Beleza. Calma. Você subiu no cara. Beleza. Ele percebeu que era um degrau. Caiu os dois. O Grimm fileirou. É só o Grimm guardou. Adulto, o Grimm vai... Isso. Calma. Eu não quero nem que você alivie nada, professor. Eu só não quero que você dificulte, né. Pô, tem... Eu não tô pedindo nem pra dar uma aliviada. Só não dá uma dificultada, tá ligado? Olha lá, o NaFly. Olha o NaFly. Depois de azaralhar o nosso corpo. Olha o Vini, ó. Toma, mareco. Dá, C4. Fallen, guardou, velho. Guardou. 30 segundos. Porra, tu tem uma AUG, meu irmão. Ai, é humilde, é humilde. Olha o Cacerapo. Olha o Cacerapo. Olha o... Ah, que isso, Arty? Que isso? Que isso? Olha o Guerri, ó. Na calma, ó. Fotografando, fotografando. Fotografando, assustando. Tiros de advertência foram dados, Grimm. Porra. Pô, foi do céu é inferno, né. A tela, né. A tela. Você viu um puta flick do Arte. Nossa. Foi do Vini pra porra, cara. Né. Ó, vai plantar. Não vamos perder um X320. Ele é perigoso. 15 a 10. Cara, aqui, você tá na internet? Digita lá. Maradona, aquecimento, Nápoles. Eu já te dei... Eu já te dei as palavras secretas, velho. Porra. Eu já te dei as... Beleza, Arty. Beleza, Elige. Cara, tá acontecendo. A Fúria tá ganhando da Liquid. Isso não é normal, não, velho. Isso não é normal. A Fúria ganhou o segundo mapa. Pode comemorar, porra. Pode comemorar. Isso daqui não tá... E como é isso? Terceiro mapa, Team Liquid. E Fúria, Fúria e Team Liquid. Bora pra cima deles. Pra cima deles, cacerato. Por favor, Yuri. Isso, Yuri. Porra, eu tô torcendo muito, velho. Porra, agora, sem maldade, velho. Se você é brasileiro... Ah, sonha comigo, velho. Sonha comigo. Eu tô cansado de impunidade, velho. Sonha... Não, não. Não, professor. Não, professor. É um X4. Não sei. Porra, pode ir. Deixa... Porra, pode ir. Pode ir, professor. Humilde. Humilde. Um acerto. Chegando, né? Aqui, cara, merece. Aqui, agora, 90 e 100, né? Agora, aqui, 90 e 100. Cai. O Vili. Vamos pra Triboneira 100K, velho. Aqui, vamos pra Triboneira 100K, velho. Calma. Aqui, vamos pra Triboneira 100K, velho. Tomando picada, velho. E esse round aí, era o full armado aí, né? Culo. Ó, na W, o Guerri, cada vez mais confiante na sua AW, né? Guardar não é feio. Você tem tempo? Nós temos tempo. Você tem tempo, né? Eu tenho tempo, né? Olha, até o momento, estamos aí, velho. Na B, tá lá. O nome dele. Na Fly. Posicionado. Já caiu. Beleza, Cacerato. Beleza, Cacerato. Ele tá querendo, velho. Ele tá querendo. Ele tá querendo. O Guerri plantou. Guerri, pode dar aquilo no console, porque hoje tem. Hoje tem. Hoje tem. Isso, isso. Olha as costas. Calma. Pega a informação. Ajuda. 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 Ninguém vai olhar. Ninguém vai olhar. Alô, Guerri. Alô, Guerri. Toma, Marreco. Não. É um choque. Falem. 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 Humilde. 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 Calma. O Na Fly chegou. É 4x2. Vai caindo aí a casa do time da Lyft. Mas tem que tomar cuidado. Ó, Na Fly é 3x1. Vira 2x1. Toma, Marreco. 4x3. Toma. Beleza. Ai. O Steel pegou a kill. Pegou a cá. Vai entrando arte. Molotov. Ó, Molotov e olha. Molotov e olha. Molotov e olha. Tá queimando. Mas Molotov tira a cara, velho. Se você acha que tem alguém lá e molotovou, você tem que continuar mirando, né? Beleza, Yuri. Calma, Grin. Na Fly também. É 1x3. 2x3. 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 Ó. Que? Não. Ele sabe que os caras vão se juntar. Ele sabe que os caras vão se juntar. Vini. Ó, ó. Você já escutou 2. 2x3. 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 Ele sabe que os caras vão se juntar. C4 plantada. Nossa, agora tá perigoso. O round ficou perigoso agora. Se vacilar, já passou ali pro Forest. Tá perigoso. Lembrando que tem o Arte de USP, né? Mano, quem? O Vini, velho. Ele deu uma vaciladinha de leve aí, né? Tá de bloco. O Steel, ele vai... Beleza. Beleza. Meu Deus. Meu Deus. Beleza. Tem kit? Tem kit. Porra, cacerato. Meu coração. 10. Beleza. Beleza. Adiantou. Adiantou o ponto passado aí. O Yuri conseguiu fazer aí, ó. Ih, caiu o cacerato. Eu tomo, ficou com 16. Beleza, Arte. E o outro tá com 16. O outro tá com 16. 3x4. Até o momento, ó. O Guerri pegou. Ai. Não. 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 Guardou. Guardou. Não é feio guardar. Beleza, Vini. Agora vai. Achou aquilo que precisava. Agora vai. Se morrer, é humilde. Se morrer, é humilde. Não. 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 Põe tudo. Não. Mal. Se morrer, é humilde. Não. humilde nada, humilde, se morrer é humilde, humilde, 12, tem a W, ó, o Vini vai fazer a smokezinha, tá aí, ó, já vai cair o primeiro, não precisa atirar não, Guerri, não precisa atirar, Guerri, calma, calma, beleza, agora atira, chapa eles na bala, calma, fiz a dele, fiz a dele, o Fallen matou o Art lá no L, o Vini tá, meu Deus, beleza, beleza, Vini, se esconde, se esconde, capturado, ai, 3 e 11, parece uma arminha de, 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 porra, parece uma arminha de chungo, cara, toma, toma, você também, beleza, Yuri, porra, parece uma espingarda de parque, não parece, não parece de rolha, porra, cara, beleza, ó lá, se morrer é humilde, se morrer é humilde, calma, o professor tá ali, ele é perigoso, dá as mãos e vai junto, vai junto, beleza, humilde, 15 a 11, tá querendo, quem tá de algo e tá querendo, velho, quem tá de algo e tá querendo, o cara não tá de brincadeira, quem tá de algo e não está querendo, ou tá querendo? Toma, C4 aqui, C4 aqui, 4x5, vai tomando tiro parado, não vai tomando, vai tomando, caiu o cacerata, é 4x4, o bombe vai ser deles, o Yuri bem posicionado, foi o Yuri, caiu, que tiro do Fallen, que tiro do Fallen, olha o arte, ó, olha o arte, ó, caiu, sem mira, sem mira, professor, não judia de nós, cara, guardou, 5x3, vai saindo, 1, 1, não, não, no timing, protegeu o amigo, o Nafai mata o primeiro, o Grimm mata o segundo, o cacerata acerta uma bala, cai, agora o Vini, tomou HS, 2 de HP, 2 de HP, tava 5x3, 2x2, todo o drama C4 base, a C4 nem saiu da base, a Liquid jogando como se fosse a final do Major e ele estivesse precisando desse ponto, nós jogando como se fosse a final do Major e também precisando desse ponto, velho, cara, precisa acertar uma balinha no Nafai e o Fallen precisa errar um tiro, se for humilde, se for humilde, porque, olha lá, olha lá, agora deram a W pro Nafai, que joga muito de AW e a, meu amigo, vem a Molotov, o Nafai vai dar o cover, já tá dando cover, C4 plantado, Fallen joga muito de AK, ó, os dois vão correndo, o cacerata falou, cara, ferrou, tem uma smoke, é o Guerri, é o Guerri que tá vivo, meu amigo, onde você vai fazer esse smoke, Guerri? que, que, era o único smoke que a gente tinha, Guerri? Abre pro cacerata, Guerri, abre pro cacerata, Guerri, um de vida, dois de vida, acabou, inacreditável, né, velho, dois de HP, era isso que vocês, beleza, que isso, Elige clicou ou não clicou? Se fosse na GC, já tinha mandado o Bind que derrubou um cone, hein, que isso? Opa, 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 não, aí puxou o usp, beleza, Yuri, aí puxou o usp e os caralho, Arte, isso é muito cachorro, cara, você é, não, aí o Yuri foi repicar em cima do professor, eles sabem que tá na Nilb, caiu agora o cacerata, é 20 de vida, é 18 de vida, é uma palhaçada, cara, é uma palhaçada, meu irmão, ó, C4 plantada, dominou a base, beleza, falem, ô, é o com 21 e o com 18, o Vini tá passando, agindo naturalmente, como se nada estivesse acontecendo, tá vindo o M4 pela cabecinha, foi a cabecinha, é o Guerri, é o Guerri, já girou, na fly já girou, já tá lá na, 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 ah, olha o tiro, cara, olha o tiro, velho, eles tocaram o terror, beleza, cacerato fez a dele, mas tem que fazer um pouquinho mais, o Fallen, mano, o Fallen punindo nós, velho, punindo nós, sem limite, ó, e ele planta, ele planta, ele planta rápido, ele planta eficiente, velho, ele sabe todos os enormes, se ver um pouco, mas tem um pouco, mas tem um pouco, é o Silvio, Evan, Jakarta, experimentou Laborburg, FM, 700, 1 gün, 1005, 1 para o Al documentaries, um pesque, europe, 1 para o Al Bloody, depois deudas, Cai o cacerato. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Nunca vi isso. Nunca vi isso, cara. Nunca vi isso. O Denilson ali contra a Turquia. Tá aí, ó. For pra cima dele. Caiu o Guerri. Até o momento. Vai cair o Vini também. Não consegue a Fuse. É um contra cinco, meus amigos. É só o Arte. Desenfie Arte. Caiu o Arte. F. Aqui acabou. Aqui acabou. Caiu o Arte. Caiu o Guerri. O NaFly não erra tiro. Aqui já fica complicado. Já chegou o Homem. O Fallen já tá no mercado. Pronto pra matar a nós. Olha aí, ó. O NaFly toma a garrafada. Ele não morre. Ele acerta o primeiro. Caiu e acabou. Dezenove a dezessete. Dezenove a dezessete. Dezenove a dezessete. Dezenove a dezessete. Dezenove a dezessete.